Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha e damos sequência hoje a nossa nova série Parabolando, onde a gente aprende um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos ter aqui simples devocionais, aprendendo um pouquinho, né, puxando lições das parábolas que ninguém menos que Jesus compartilhou, né, pra nos ensinar acerca do reino de Deus. Então, eu estou muito empolgado por essa série, espero que você também esteja. Vamos ter aí vários episódios aprendendo com as parábolas de Jesus. E dito isso, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Parabolando. Jesus usava parábolas pra ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concedentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. E nós vamos por ordem. A primeira parábola que nós vamos ler é a parábola do semeador. Vamos começar lendo Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 ao 8. Acompanha comigo aí. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A cem, a sessenta, trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Então, Jesus lança essa parábola, a parábola do semeador, mas até os discípulos estão com dificuldade de acompanhar. Primeiro, eles não entendem nem porque Jesus está falando por parábolas, que ele explica para eles. O que a gente até conversou um pouquinho no último episódio, que ele está escondendo a mensagem de alguns, se falando para os outros, ele dá um pouquinho dos motivos ali. Mas ele explica para eles também o que significava a parábola do semeador, logo em sequência. Acompanhe comigo a partir do versículo 18. Atendem vós, pois, a parábola do semeador. Todos o que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam frutíferos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então Jesus já dá uma explicação que não deixa nem espaço para questionamento do que significa essa parábola do semeador. E eu amo essa parábola e eu quero tirar daqui hoje, dessa passagem que a gente leu, três lições, inclusive é o coração da série, a gente puxar três lições de cada parábola, mas três lições práticas, o que a gente pode puxar para a nossa vida nessa parábola que Jesus cantou. Então antes de mergulhar nessas três lições, vamos só recapitular aqui. O que Jesus está dizendo é que a mensagem do reino é lançada, semeada nos corações, mas os solos são diferentes assim como as atitudes dos ouvintes serão diferentes. Ele diz um, recebe a mensagem com entusiasmo, mas ele não tem raiz, ele não tem profundidade. Então quando vem o primeiro desafio, essa pessoa já está abalada e ela já perde aquele depósito. Ele diz outro, recebe a mensagem, mas ela logo sufocada pelas distrações dessa vida. Ainda outro, o inimigo vem e rouba esse significado antes que ele possa germinar no coração dessa pessoa. Mas existe um solo que é frutífero e recebe essa mensagem de coração aberto. Então três lições que falam muito forte comigo. De novo, o coração dessa série é bem devocional, é para que a gente possa pensar um pouquinho nas palavras de Jesus e puxar lições para a vida daqui. Afinal de contas, esse é o jeito que Jesus enxergava o reino e a gente pode aprender com ele. A primeira lição que me marca o coração nessa parábola é que eu acho que ela revela o tipo de semeador que Jesus é. Porque você tem que parar para se perguntar, que tipo de semeador sai semeando semente boa em solo ruim? Que tipo de pessoa faria isso? Por que desperdiçar boa semente em solo rochoso, em solo espinhoso, solo pedregoso, à beira da estrada, perigoso? Por que alguém desperdiçaria boa semente em solo ruim? Isso para mim fala muito forte acerca do coração do nosso Senhor. Eu acho que esse semeador é um semeador esperançoso, que desperdiça boa semente em solo ruim na esperança de que, se possível, essa semente germine e traga fruto. É o semeador que dá uma chama, se até no caso mais bizonho, que essa mensagem possa germinar. A gente vê Jesus ensinando os discípulos para compartilhar isso com todos, que eles receberam de graça, que eles dessem de graça nessas boas novas. Nós vemos em Timóteo 2,4 que o desejo de Cristo é que todos sejam salvos. Nós vemos em João 3,16 que Cristo morreu para que todos que creiam nele possam ser salvos. A chance está disponível para todo mundo. Todos que creem em Cristo serão salvos. E eu acho que esse mesmo coração que a todos dá livremente, também semeia essas boas novas livremente. E eu acredito que esse tem que ser o nosso coração também. Muitas vezes a gente olha para pessoas e pensa, ah, esse cara, esse cara não aceitaria Jesus. Não consigo imaginar esse cara andando com o Senhor. Esse cara aí é um solo espinhoso. Mas nós precisamos dar uma chance para o solo. Apesar das aparências, a gente precisa desperdiçar as sementes, assim como o semeador nessa parábola. Até porque nunca se sabe como as pessoas vão reagir às sementes. O que pode acontecer quando a gente continua semeando. O que me leva para a segunda lição dessa parábola. Nós escolhemos o solo que seremos. Jesus já está contando essa parábola aqui, até deixando a advertência de que nós precisamos nos importar e pensar em como receberemos a mensagem, as sementes do reino. A escolha de que tipo de solo que nós seremos é nossa. Até porque aqui está na cara. Ele diz um é sufocado pelas distrações da vida. Se eu deixo as distrações da vida sufocarem as mensagens, as sementes do reino de Deus no meu coração, eu estou escolhendo ser esse solo, se eu não aprofundo minhas raízes no Senhor e perco a germinação das sementes, porque eu não tenho profundidade com Ele, eu estou escolhendo ser o solo pedregoso. Mas se eu realmente abro meu coração e recebo de braços abertos as sementes do reino, então eu estou sendo o solo frutífero. A segunda lição que eu quero puxar dessa parábola é que nós decidimos que solo seremos. A terceira e última lição que eu aprendo com essa parábola, que me toca profundamente, é algo que eu estava conversando com a minha esposa outro dia e ela me disse isso, que chamou a atenção dela quando ela estava lendo essa parábola. A gente é tão rápido às vezes para ser supersticioso, em batalha espiritual, em não querer deixar que as aves desçam e roubem a semente, os demônios. Então a gente é rápido para acusar o satanás, tentar roubar a semente, batalha espiritual, super supersticioso, mas tão perigoso quanto o inimigo roubando a semente, as aves desceram do céu, tão efetivo para matar uma semente do reino de Deus, são as distrações. Ele diz aqui, os cuidados dessa vida, a fascinação pelas riquezas, quer dizer, eu consigo receber uma mensagem de Deus, uma semente do reino, mas matar isso no meu coração, porque eu sou fascinado pelas riquezas desse mundo, porque eu me deixo levar pelos cuidados, as distrações, as responsabilidades daqui. Essas distrações, fascinação, amor pelas riquezas, mata as sementes do reino tanto quanto aves de rapina que descem para comê-las, devorá-las. Não ter profundidade com o Senhor, não cultivar relacionamento com Ele, mata as sementes tanto como as aves de rapina. Então, a terceira lição é ter cuidado com as sementes, porque apesar de ser fácil apontar para a obra do inimigo, eu posso matar sementes com tanta facilidade como as aves de rapina, que são os demônios. Então, se eu não me atentar para o meu relacionamento com Deus, se eu não me atentar para não perder meu coração com os cuidados dessa vida e ser fascinado pelas riquezas, eu vou deixar as sementes que vêm de Deus morrendo no meu coração. Então, a terceira lição é se policie para ser o tipo de solo que é frutífero, fértil e pronto para receber as sementes do céu. Beleza? Esse episódio é só, não foi tão curtinho como eu imaginei, as lições aqui são boas, mas eu vou fazer o meu melhor para deixar os episódios dessa série enxugados. Mas fica aqui o nosso primeiro episódio, a parábola do semeador. A gente se vê no próximo episódio da série. Deus te abençoe e até a próxima.